O Papa Francisco anunciou a nomeação dos membros do Conselho Pré-Sinodal para o sínodo da Amazônia, esse sínodo que vai abranger a Pan-Amazônia. Esse foi um passo determinante, claro, nessa caminhada sinodal. E nós vemos que entre os membros desse Conselho Pré-Sinodal estão representantes dos nove países que têm região amazônica. Isso vai dar ao Conselho uma qualificação muito especial, porque para ouvir o seu próprio país, a realidade da sua Amazônia, as suas qualidades, a sua cultura, a sua história, os seus problemas, suas aspirações e sonhos da Igreja e do povo da Amazônia. Então isso é muito importante, que venham as vozes de todos os lados. Além disso, o Papa também anunciou o tema especificamente, que é o seguinte, o tema do sínodo, Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. É um tema muito bonito e abrangente, sobretudo ele é, digamos assim, ele é muito interpelativo, porque fala de novos caminhos. O Papa quer novos caminhos, não apenas aqueles que já a Igreja pode hoje oferecer, mas o Papa quer procurar e determinar e oferecer novos caminhos para a Igreja na Amazônia e para essa ecologia integral.